Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim! E que a Pai, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando e se faça presente na vida e no lado de cada um de vocês. E quero convidar a cada um de vocês a se inscreverem no canal Delícias da Josenáurea, tá pessoal? Esse canal tem receitas maravilhosas, então se inscreva lá no Youtube, se inscreve no canal Delícias da Josenáurea, curte, compartilha e não esquece de tocar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, tá pessoal? Hoje eu trouxe para vocês uma receita maravilhosa. Um purê de abóbora diferente, recheado com linguiça. Esse purê é tudo de bom. Se você ainda não comeu desse purê, eu te convido a fazer esse purê e a se deliciar com a tua família, porque ele é maravilhoso, tá pessoal? É uma combinação perfeita com um arrozinho branco, uma salada leve, ele é tudo de bom. Então vamos lá a nossa receita, tá pessoal? Eu tenho aqui, eu tenho aqui meia metade de uma abóbora média, tá pessoal? E meio quilo de linguiça. Essa linguiça, essa linguiça gente, é uma linguiça mista. Então nós vamos colocar essa nossa abóbora para cozinhar. Vamos cobrir essa abóbora e essas linguiças, tá gente? E nós vamos deixar elas cozinharem, junta a abóbora, com esse meio quilo de linguiça mista. A linguiça pode ser de sua preferência, pode ser de frango. Então isso fica a critério, tá pessoal? Então nós vamos deixar nossa abóbora e as linguiças cozinharem, que depois nós voltamos para a próxima etapa, tá pessoal? Pessoal, vejam só. A nossa abóbora já cozinhou, peguei a abóbora, amassei a nossa abóbora, as linguiças, o meio quilo de linguiça, cortei. Esse tamanho da linguiça é de sua preferência, tá gente? Então o que é que nós vamos fazer nessa nossa abóbora, para dar um gostinho todo especial nessa nossa abóbora, nós vamos colocar, pessoal, duas colheres, duas colheres de sopa de maionese, tá gente? Para que esse nosso purê de abóbora, ele fique com um sabor bem gostoso. Essas duas colheres de sopa de maionese, no meio dessa abóbora, a gente faz toda a diferença, tá pessoal? E a gente coloca a maionese e a gente vai fazendo essa mistura, tá pessoal? No nosso purê de abóbora, recheado com linguiça mista. A linguiça pode ser da sua preferência, tá gente? Fazendo todo esse processo na nossa abóbora, fazendo essa mistura da maionese bem misturada, gente, vocês não têm noção de como esse purê de abóbora recheado com linguiça é saboroso, gente. Ele é simplesmente maravilhoso, divino, tá pessoal? Fizemos a mistura e aí nós vamos reservar essa nossa abóbora, tá gente? A gente reserva. Então, vamos para a segunda etapa. Aqui, pessoal, na minha panela, mostrar aqui, eu tenho três colheres de sopa de manteiga de garrafa, tá gente? A receita da manteiga de garrafa já está no canal Delícias da José Náudia, tá gente? E aqui a gente acrescenta uma cebola média picada. Dá uma refogada nessa cebola, tá gente? Refolga um pouco essa cebola. Se você não tiver a manteiga de garrafa, você pode fazer esse processo de refogar no azeite, tá gente? Mas como eu tenho a manteiga de garrafa, que é muito saborosa, eu passo na manteiga de garrafa, tá? Refolgamos a nossa cebola. Colocamos também um dente de alho picado, tá gente? Olha como vai se transformando. Olha para essa manteiga, gente. A cor dessa manteiga. Faz essa manteiga de garrafa, gente. Essa receita está no canal Delícias da José Náudia. Essa manteiga é tudo de bom. Pessoal, nós já refogamos a nossa cebola e o alho que nós vamos fazer. Nós vamos acrescentar o meio quilo de linguiça já cortado, tá gente? Você pode cortar do tamanho que você quiser. O tamanho que ele quiser é você, tá gente? Se você quiser cortar em pedaços menores, fiquem à vontade, porque é bem a gosto, tá gente? E aqui nós vamos refogando a nossa linguiça para colocar no meio do nosso purê de abóbora, que é simplesmente maravilhoso, tá pessoal? Nesse fritar aqui da linguiça, nós já cozinhamos essa linguiça junto com a abóbora, tá gente? E nós cozinhamos junto para que a nossa abóbora ela ficasse com o sabor, esse sabor todo especial da linguiça. Não coloquei sal na abóbora, porque a linguiça já tem um salzinho, né gente? Então a gente vai experimentando e fazendo a gosto para que nosso purê não fique salgado, tá gente? Até porque essa nossa linguiça já tem sal e é o que vai ser o recheio do nosso purê, tá pessoal? É simplesmente maravilhoso. Se você nunca fez esse purê de abóbora recheado com linguiça, faz aí na tua casa e se delicia com a sua família, porque esse purê de abóbora com linguiça, com linguiça é tudo de bom. Ele é simplesmente maravilhoso, tá gente? Pessoal, nossa linguiça aí está fritando. O que é que eu vou colocar aqui? Um pouco de cúrcuma, tá gente? Cúrcuma ou açafrão, depende de como você queira chamar. Não sei como fala na sua região. Cúrcuma ou açafrão. Coloquei um pouco. Eu não coloquei pimenta porque a calabresa já tem pimenta, certo gente? Mas fica a critério. Se você, a gosto, se você quiser colocar pimenta, fique à vontade. Isso aqui, esse recheio, quem incrementa é você, do seu jeito, tá? Coloquei o meu açafrão na linguiça que já tinha sido cozinhada. Agora estamos fritando, tá gente? Coloquei açafrão. Agora eu vou colocar... Aqui eu tenho, ó gente, eu tenho um pouco de pimentão cortado, tenho cheiro verde e tenho um tomate maduro, tá gente? Tenho um tomate maduro. Nesse tempero aqui, quem faz esse tempero é você. Olha para o recheio do nosso purê de agora, como ele está, gente. Esse purê é maravilhoso, gente. Se você nunca fez esse purê recheado com linguiça, faz na tua casa, se delicia com a tua família, que esse purê, ele é tudo de bom. Ele é maravilhoso, tá pessoal? Olha só que maravilha de recheio, gente. Olha como está o recheio do nosso purê de abóbora. Olha só que maravilha, gente. Pessoal, olha a nossa linguiça como está. Ela já está frita, toda temperada. Esse é o recheio do nosso purê de abóbora. E agora nós vamos... Vou limitar o nosso fogo e vou montar o nosso purê de abóbora, tá, gente? Esse nosso purê, ele é simplesmente divino. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos... Eu vou botar esse refratário aqui. Peguei o meu refratário e nós vamos... Pessoal, nós vamos... montar o nosso purê de abóbora, tá, gente? Esse purê, gente, ele é maravilhoso. Se você nunca fez na tua casa, gente, faz aí. Depois, coloca nos comentários a maravilha. Diz o que foi que você achou desse purê porque ele é simplesmente divino, tá, gente? Colocamos nosso purê, metade do nosso purê. Agora nós vamos colocar o recheio, gente. Eu vou despejar, tá, gente? Eu sou muito prática, eu gosto de ser muito prática, viu, pessoal? Pra que não fique nada do nosso recheio, nada do nosso tempero na panela. É, então, vamos espalhar aqui o nosso... A nossa linguiça que foi cozinhada, que foi refalgada no nosso tempero. E agora nós vamos partir pra outra etapa do nosso purê. Vamos espalhar o restante. Eu tô meio que atrapalhada, pessoal, mas tudo dá certo. do nosso purê. Ela só vai fazer mais... Pessoal, coloquei o restante do purê por cima da... da nossa... linguiça. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar mussarela ralada por cima e levar esse nosso purê ao forno para derreter essa mussarela e depois, gente, é só se deliciar com essa maravilha de purê, tá, gente? Eu te aconselho se você nunca fez esse purê na tua casa que você faça, se delicie com a tua família porque esse purê é tudo de bom, tá, gente? Eu vou levar ele ao forno e depois eu volto na próxima etapa para mostrar como ficou, mas não é nem necessário vocês imaginarem, não é nem... nem preciso ver essa maravilha de purê para você saber como ele vai ficar maravilhoso, delicioso, tá, gente? Mas eu volto na segunda etapa para mostrar essa delícia de purê de abóbora depois de sair do forno, tá, gente? Pessoal, olha o resultado do nosso purê de abóbora recheado com linguiça mista, mas a linguiça pode ser da sua preferência, tá, gente? Olha que belezura de purê. Então, mais uma vez eu te falo, se você nunca fez esse purê, eu te convido a fazer porque esse purê é simplesmente maravilhoso, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da receita, espero também que vocês façam na sua casa para se deliciarem e espero também que vocês se inscrevam no canal Delícias da José Náurea, curtam, compartilhem e toquem o sininho, tá, gente? É muito importante que vocês toquem o sininho, tá, gente? Então, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus porque eu vou ficando por aqui para me deliciar com essa maravilha, essa delícia de purê de abóbora recheado com linguiça, tá, gente? Fiquem todos com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau!